Pessoal, quero mostrar aqui pra vocês as minhas plantas do meu jardim vertical que eu tô fazendo. Eu pus elas aqui, mas pra ver como ia ficar, porque na verdade eu vou ter que tirar todas pra poder pendurar a treliça de bambu. Aí depois eu vou recolocar todas de novo. Esses vasinhos aqui são todos próprios pra jardim vertical. E eu que fiz os ganchinhos de arame, furei eles, né, os que são de plástico, os que são de cerâmica, que são dois. Esses eu... ele tinha já o furinho. Os outros todos eu furei e fiz o ganchinho pra poder pendurar. Vou começar aqui com a dinheiro em penca. Olha que graça. Tá muito fofinha essa planta, ela tá caidinha, ó, tá crescendo. Porque pra jardim vertical, o legal é você colocar mais plantas pendentes, né, que elas vão caindo assim, vão ficando legal. A ideia é que elas cresçam aqui pra baixo e tampem o vaso, né, que não é legal aparecer o vaso, aparecer um pedacinho, tudo bem. Aqui do ladinho dela, eu plantei uma hortelã. Aqui são três mudinhas de hortelã. Eu plantei essa hortelã nesse vasinho pequenininho, eu não achei o vasinho cor de cerâmica, plantei num verdinho mesmo. A hortelã, ela é boa porque ela espanta se acontecer de vir em pragas, né, ela afasta, né, o cheirinho da menta, né, o cheirinho da hortelã, afasta as pragas, os bichinhos que podem vir a comer as plantinhas. Essa aqui eu sou apaixonada, essa planta, olha, gente, que linda. Esse é um macarrão, é, Ripsalis, né, é da família Ripsalis, a Ripsalis tem muitas, muitos modelos, né. Essa daqui é a macarrão, olha que fofura. Eu amo essa planta, muito, muito, muito. Aliás, eu amo Ripsalis, qualquer uma. Essa é uma qualidade dela, olha como ela tá cheinha, olha aqui do lado. Ela vai cair, ela já tá bem grandinha, você vê que quase não viu o vaso, né, mas ela vai cair mais, ó, ela tá vindo até aqui. Aqui embaixo dela, eu tenho uma era, na verdade, eu coloquei duas qualidades aqui, a era rajadinha e a era verdinha, que tá linda, ó, olha como ela tá. Eu comprei essa era, ela tava bem pequenininha, olha como ela já cresceu, ela tá crescendo rápido. Essa tá crescendo mais do que a rajadinha, eu comprei as duas juntas, mas elas vão cair, pender. Aqui do lado da era, eu tenho uma grande, né, que é a chifre de viado. Olha que coisa mais linda. Eu gosto muito dessa planta, eu acho um charme, é uma samambaia, na verdade, né, uma qualidade de samambaia. A chifre de viado, sempre quis ter uma. Aqui eu coloquei um passarinho de madeira, pra decorar. É, aqui tá aparecendo bastante o vaso, porque assim, essa daqui, ela é mais durinha, né, ela não cresce assim, tanto pra baixo. Ela vai crescer mais assim, fica meio em pé. Aqui do lado dela, mais pra baixo, eu tenho um véu de noiva. Olha que gracinha, ela é tão delicadinha, olha as florzinhas. Ela tá bem bonitinha, olha, olha que delicadeza. E o legal é que essa planta aqui, vocês viram que a folhinha dela, o lado da frente é verde e o lado de trás é roxinha. Então, ela fica mescladinha assim, verde com roxo, ó. Não sei se tá dando pra ver. Acho que algumas, né, dá. Ela também já caiu bastante, ó. Tá bem aqui pra baixo. Eu acredito que ela vai crescer mais. Do lado dela aqui, eu tenho uma renda portuguesa. Olha aqui. Essa renda portuguesa eu trouxe lá de... No meu apartamento. Ela veio pra cá sempre... Eu amo essa planta. Sempre quis ter uma. Minha amontinha na casa da minha mãe, uma que eu queria tanto ela pra mim. Tem uma aqui que tá queimadinha, vou ter que tirar. Mas ela tá indo. Eu mudei ela de lugar. A planta, quando ela acostuma com lugar, ela sente um pouquinho quando você muda ela de lugar. Todas essas plantas aqui é... É meia sombra, né? Elas não gostam muito de sol. O lugar que eu vou colocar ela tem claridade. Mas não vai ficar direto no sol. Bate um pouquinho de sol à tarde, mas... Um sol filtrado. E a última aqui de baixo... É outra hortelã. Essa já tá bem grande, ó. Ela tá até caindo, ó. Plantei também num vazinho verde pequenininho. Ela já tava num vazinho que veio... Comprei hoje ela. Ela já tava grande assim. Eu só replantei. Diferente daquela de cima que eu peguei três mudinhas e plantei num vazinho só. Acredito que ela vai ficar depois dessa forma, ó. Olha aqui, ó. Ela tá ca... Ela tá caindo. Gente, o cheiro que tá exalando é maravilhoso. Você mexe nela, solta aquele cheirinho de hortelã. Ai, é muito gostoso. Bom, é isso. Então, essas são minhas plantinhas. Que eu logo, logo vou colocar na parede. Ela já tá pronta, né? O jardim vertical já tá pronto. Não sei se ele vai ficar dessa forma aqui. Nessa posição. Talvez eu mexa ainda. Mas eu acho que já ficou legalzinho assim. Eu gostaria, na verdade, que aparecesse menos os vasos. Mas essa é a intenção, né? Que elas vão crescendo, pendendo. E o vaso vai ficando menos evidente. Tá bom? Um beijo pra todo mundo. Hoje é só.